Oi minha gente, salve salve! Bande Mulher começando ao vivo nesta quinta-feira, sejam muito bem-vindos. Bom, vocês estão percebendo aí que hoje eu não estou no estúdio, não é? Pois é, hoje eu estou aqui em Praia do Forte, onde está acontecendo o Inspirando Mulheres Empreendedoras, que é um evento que reúne mulheres de vários lugares do Brasil para falar sobre empreendedorismo, uma programação intensa que acontece até domingo. Ao longo do programa de hoje eu vou contar tudo para vocês, mas bom, se eu estou aqui em Praia do Forte, quem está no estúdio é minha amiga Val, bem-vindo, porque no programa de hoje tem muito mais, né Val? É, oi gente, oi Pan, é isso mesmo, viu? O Bande Mulher está começando aqui e está cheio de assunto, viu? A gente tem James Martins hoje falando sobre uma exposição que vai falar sobre o Centro Antigo de Salvador, tem música com o Geni Dantas e tem também muita fofoca com o Edu Alves, viu? E lembrando para você aí de casa que a gente tem um combinado, né? A gente vai ficar juntas e juntas aqui até as duas da tarde e eu quero você aqui juntinho com a gente, então manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp 719-9971-9009, manda mensagem, pauta, resenha, fuxico, denúncia, a gente quer fazer, quer que você faça aqui o Bande Mulher juntinho com a gente. Mas eu quero saber aí também se você já pensou em ver fotografias e desenhos que registram a evolução do Centro Histórico de Salvador, pois isso vai acontecer, viu? Isso vai ser super possível porque a partir de hoje no Cine Meta Glauber Rocha tem a exposição Minha Cidade, Minha História e quem conta mais sobre isso para a gente é ele, que é o curador dessa exposição, James Martins. Tudo bom, James? Boa tarde. Tudo bem, Val? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, e essa exposição, ela mostra essa Salvador antiga, mas também dialogando muito com essa Salvador de agora, né, James? Pois é, eu acho que para a gente entender a cidade de agora e entender mesmo quem nós somos, a gente precisa sempre ter esse diálogo com o passado, né, entender de onde nós viemos, quem formou o nosso contexto pessoal e comunitário urbano. Então essas imagens, tem imagens, sei lá, do século XVII, né, de 1640, por exemplo, mas elas continuam atuais porque informam para a gente o que a gente é, de onde a gente vem e nos podem guiar na busca de soluções para o Centro Histórico, para questões tão atuais, pertinentes envolvendo a cidade, né, urbanismo, violência, acessibilidade, enfim, distribuição de renda, tudo isso. Pois é, verdade. E a exposição acontece, inclusive, num espaço que é muito importante, né, ali no Centro Histórico, que é o cinema ali, o Glauber Rocha, né, que, enfim, várias e várias pessoas, a gente já passou por ali, já assistiu muitas coisas, é muito importante, né, Endino? Pois é, o Cine Glauber tem uma importância muito grande, né, o Cine, agora Cine Meta Glauber Rocha, ele tem mais de 100 anos ali como espaço de cinema e teatro e esta aparição atual, o Cine Meta Glauber Rocha, que vem desde 2008, tem uma importância porque quando ele surgiu ali no centro, na Praça Castro Alves, empreendimentos que hoje existem, como o Fera Palace, como o Fasano, mesmo o Teatro Gregório de Matos, o Espaço Cultural da Barroquinha, esses espaços não existiam, não estavam ativos e funcionando. O Glauber foi um pontapé inicial nessa nossa tentativa eterna de retomada de vitalidade para aquela região. Então, discutir isso, ver essas imagens ali no cinema é mais do que providencial e adequado. E eu ia te falar justamente sobre isso, sobre essa revitalização do centro de Salvador, né, que é uma coisa, que é um movimento que já existe, aí você, inclusive, um dos que encabeça esse movimento, né, Dimes, que é muito importante, né, o centro é muito importante para a história da cidade, né? O centro é a história da cidade, o centro é o coração da cidade, né, é a cidade. Eu lembro uma vez que eu estive em Lisboa e no aeroporto peguei um táxi e perguntei para a moça assim, onde é que você me indica aí hoje? Ela falou, acho que você devia ir primeiro a Lisboa. A gente já estava em Lisboa, mas o que ela chamava de Lisboa era, digamos, a Lisboa antiga, que eu corresponderia aqui em Salvador ao Pelourinho, à Praça Castro Alves, à Rua Chile. Então, eu recomendo todos irem a Salvador. Quem é de Salvador e quer conhecer Salvador, vá a Salvador, que atende pelo nome de centro histórico. E falando especificamente da exposição e dessa nossa atividade ali na Praça Castro Alves, que é o coração do Carnaval, mas também é o coração da cidade, no Cine Glauber Rocha, onde eu, desde dezembro, entrei na roubada ou na aventura de abrir um sebo, que é o Sebo Galáxias, que é um dos proponentes, um dos realizadores desta exposição, junto com o Instituto Flávio Abubac, que é o mantenedor da coleção de imagens, e com o próprio cinema. Então, essa junção de forças é mais uma tentativa de atrair jovens, de propor discussões, durante a vigência da exposição, além das imagens expostas, que são muito importantes, fotografias, desenhos, bonitos e reveladores, teremos uma série de atividades. Por exemplo, o vereador André Fraga já aceitou discutir urbanismo, acessibilidade, transporte público, junto com um menino jornalista chamado Daniel Farias, que é aficionado por transporte urbano, por ônibus e tal. Então, nós teremos o historiador Jaime Nascimento. Meu chara, eu sempre lembro do Jaime porque é James, e o sobrenome é o Escapoli, mas é Jaime Nascimento, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que é um aficionado e que fez um trabalho de mestrado sobre o Teatro São João. Vai nos brindar também com a conversa sobre o teatro e sobre a história toda daquela região ali, enfim, a nossa viagem é fazer as coisas serem oxigenadas, fazer daquele lugar ter a vitalidade que ele precisa ter e que nós precisamos que ele tenha. Sim, é exatamente isso, né? E como você falou, a exposição é só a primeira ação de uma série de coisas, né? Que começa hoje, 6h32, 18h32, é isso? É, exatamente, em ponto. 18h32, em ponto, será a abertura da exposição e logo mais, às 19h30, terá a exposição de um filme chamado Toponímia da Cidade de Salvador, feito por Carolina Canguçu, é uma produção da TVE, e que é uma releitura de um programa que o professor Cid Teixeira tinha no IRDEB, no que hoje é a Rádio Educadora, onde ele explicava a origem dos nomes das cidades, dizer por que que Itapuã se chama Itapuã e por que que Itapuã não é pedra que ronca, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo acha que é isso, Itapuã é pedra que ronca. É, é isso que eu aprendi na escola, inclusive. Você vai aprender hoje, mais certo do que na escola, não deixe que a escola atrapalhe seus estudos. Isso, é muito importante. É, que Itapuã é outra coisa, Itapuã é a última pedra. Itapuã em tupi significa a ponta da pedra, a última pedra, tanto que ela de fato é a última, né? Os tupi nambás tinham uma coisa com a toponímia muito utilitarista, era para dizer o que é mesmo, para ninguém se perder. Então, aquela pedra lá na casa da, sabe? É Itapuã, significa exatamente isso. E tem outros esclarecimentos vários, né? Pituba, Barra, enfim. Tá aí, a gente vai ficar sabendo de tudo isso, então, a partir de hoje, 18h32, não é isso? A partir de hoje, 18h32, Minha Cidade, Minha História é o nome da exposição e será aberta hoje, teremos às 19h30 a exibição do filme, lá no cinema, gratuitamente, isso é também importante. Todas as atividades são gratuitas. Tá aí, conhecimento sobre a nossa cidade, gratuito, no centro da cidade, em Salvador, em Salvador, em Salvador, né? Em Salvador do Salvador. Em Salvador do Salvador. Tá aí, obrigada, James. Eu te agradeço. Fica aí o convite. Tchau. Beijo. E agora, um recado pra você, que não estará no seu domicílio eleitoral no dia das eleições. Acaba hoje o prazo pra solicitar o voto em trânsito. Pra solicitar, você deve ir pessoalmente a qualquer cartório eleitoral, sem necessidade de agendamento, e se você estiver fora do seu estado de domicílio eleitoral, o voto será somente pra presidente da República. Mas se você estiver em alguma cidade dentro do estado em que você vota, aí você poderá votar em todos os cargos em disputa. É possível solicitar o voto em trânsito para o primeiro, pro segundo, ou pra ambos os turnos. Mas é importante se atentar que o voto em trânsito só vale se você estiver em uma cidade com mais de 100 mil eleitores cadastrados, tá certo? E a gente vai voltar agora pra Praia do Forte com o Pan, Bela Lutiola. Oi, Pan. Oi, Val. Pois é, eu estou aqui em Praia do Forte, no Inspirando Mulheres Empreendedoras. Como eu disse, esse evento que reúne mulheres de vários lugares do Brasil pra pensar em empreendedorismo com foco, claro, nas mulheres. É uma programação intensa, viu? Começou hoje de manhã, já com algumas palestras. E aí tem feira de negócios, tem momento pra fazer networking. Bom, tô com dois convidados aqui que vão explicar mais sobre o que é o Inspirando, conhecido como o IME, que pela primeira vez acontece aqui na Bahia. A Adriana Romano é curadora desse projeto. Conta pra gente... Então, o Inspirando Mulheres Empreendedoras começou com a Luciana Mitre, idealizadora desse projeto em Portugal. E depois disso, em outros países e aqui no Brasil também. Então, Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina e esse ano aqui na Bahia. Com muito orgulho. Maravilha. Primeira vez aqui na Bahia. Na Bahia tem um gosto diferente, né? Vou conversar com o Rômulo Romano, que também é um apoiador do projeto. Interessante essa ideia de trazer mulheres de vários lugares do Brasil pra pensar em empreendedorismo, né, Rômulo? Perfeito. Eu acho que a Bahia sempre é o começo de tudo, certo? Então, a Adriana, junto com as amigas, que é um projeto que a gente já pensa há bastante tempo. E tem um projeto social também, que a gente vai fazer projetos aqui na Praia do Forte e pra inspirar mais mulheres. Maravilha. Inspirar, conectar mulheres. É o momento da galera trocar, né, as suas experiências, contar sobre os seus negócios, porque é importante essa troca entre mulheres, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa dessa força, né? Nós temos um potencial imenso. As mulheres têm um potencial imenso. Nós já assistimos hoje aqui falas importantíssimas, assim, desde o nosso autocuidado, a nossa autoproteção e tudo que a gente pode fazer pra ser melhor para o mundo, para os outros e para as mulheres. Então, assim, uma troca incrível de experiências, de histórias, histórias emocionantes, histórias de vida que já começaram a ser contadas e que hoje, amanhã, ainda tem coisas maravilhosas. Exatamente. E tem muita diversão também, porque produzir, pensar em negócios, também faz parte de se divertir, né? Exatamente. Eu, como um homem, tem poucos homens aqui hoje, mas eu acho que a gente está aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito. E eu sempre aprendo com as mulheres, todos os dias. Legal. Maravilha. É isso aí, tá vendo? É isso aí. Mulheres juntas, homens também, né? E trazendo as suas contribuições para pensar em negócios. Agora, Praia do Forte foi esse lugar escolhido para sediar essa edição aqui na Bahia, que é esse lugar especial. Amanhã vai ter um show maravilhoso no Projeto Tamar, né, Adriana? Isso. Amanhã a gente tem um show no Projeto Tamar, de Mariene de Castro. Marguerite Menezes é uma de nossas homenageadas também por todo o trabalho social que ela desenvolve com as mulheres e para as mulheres aqui na Bahia e no mundo. No sábado, nós teremos um momento no Castelo, lindíssimo, com desfile de Cristina Luna, com outras vivências e com outras homenagens. Pessoas muito queridas e muito empreendedoras estarão sendo homenageadas no sábado aqui. Maravilha. Eu gostaria de agradecer a Band, que está sempre em primeira mão, sempre nos apoiando, e me veio à mente agora uma grande amiga, a Fátima Rebouças, que era uma grande inspiradora, está lá no céu e a gente queria oferecer homenagem para ela também, né, nossa grande amiga. Claro, uma grande homenagem merecida à doutora Fátima Rebouças, né? É isso aí, minha gente. Ao longo do programa eu vou entrevistar aqui alguns participantes, palestrantes desse projeto. Agora me fala uma coisa, Adriana, quem está nos assistindo ainda dá tempo de participar? Dá tempo de participar. O Simpla já encerrou, né? A gente já está com o número, assim, máximo de pessoas, mas se alguém ainda quiser, se alguém estiver aqui na Praia do Forte e quiser, a gente tem inscrições aqui e os eventos sociais, eles são abertos também aos acompanhantes por adesão, compra seu convite e vem participar com a gente, vem ser alegre aqui com a gente. Maravilha. Isso aí é imperdível, né, Romulo? É imperdível, eu realmente, eu como o participante, né, para ajudar, eu acho o seguinte, que eu estou sendo surpreendido a cada momento, palestras maravilhosas e as que virão também em seguida, né? Eu acho que vai ser maravilhoso para todos nós. Maravilha, minha gente. Eu sigo daqui, no próximo bloco eu volto com mais novos entrevistados aqui, contando um pouquinho do Inspirando Mulheres Empreendedoras nessa edição super especial que acontece aqui em Praia do Forte. Eu volto já, viu, Val? Pois é, Pam, que incrível esse evento, gente, inspirando mulheres empreendedoras, está aí. Quero ver, eu já fiquei empolgada com vontade de curtir esse show de Mariene amanhã também, viu? Vamos ver se Pamela vai mostrar um pouquinho para a gente. Mas, ó, você aí já pensou em ter seu próprio terreno em uma ilha particular? Então, você tem que conhecer a Ilha Bimbarras, que fica na Baía de Todos os Santos, pertinho de Salvador. Um verdadeiro paraíso em um dos lugares mais bonitos do Brasil, com terrenos de 3 a 5 mil metros quadrados que você pode adquirir a partir de 720 mil reais. E o melhor, você já pode começar a construir. E você não precisa, né? Você não precisa esperar. Você já pode construir sua casa na Ilha Bimbarras e aproveitar aí a exclusividade que ela oferece. Porque tem atracadouro, heliponto, áreas, lagoas, trilhas e quadra de beach sports. São muitas experiências que te esperam na sua ilha particular. E para chegar lá é super fácil. A Ilha Bimbarras fica a apenas 40 minutos de lancha da Baía Marina ou uma hora de carro de Salvador. Então, adquira o seu terreno e seja um dos privilegiados a viver essa experiência. Aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e agende aí sua visita à Ilha Bimbarras, a sua ilha particular. E daqui a pouco tem música com o Gene Dantas, tem resenha com o Edu Alves, tem também By Bárbara B e ainda tem mais Pamela Lutiola direto de Praia do Forte no evento Inspirando Mulheres e Empreendedoras. O Bande Mulher volta já. Bande Mulher, oferecimento Shopping da Bahia. Venha conhecer a nova sala de cinema em Max, só no Shopping da Bahia. Quebra, 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 quebra. É, tá Gene Dantas ao vivo. Bande Mulher. Vambora, vambora. Alô, bamba, é lá. E o samba de roda chegou. E o samba de roda chegou E o samba de roda chegou E o samba de roda chegou Ia, ia, iô, iô Ia, ia, iô, iô Ia, ia, iô, iô O samba de roda chegou E não dá pra ficar parado Assando essa violeira Subindo, arrojado Seu corpo suado E a gente dançando A noite inteira Com certeza Sou engarrojado, sou copo suado E a gente dançando a noite inteira Onde a viola chora Do samba de roda, subi poeira E o meu povo gosta Dessa brioleira Bora mamãe, bora mamãe E ô, Maria Canta minha Bahia Eu já tô aqui empolgada Eu já tô empolgada, que eu me empolgo E agora você vai fazer a decidinha Vai na decidinha E vai na decidinha E vai na decidinha Desce, Maria Olha só, gente Tá aí pra vocês um som de geni, Danta, gente Que bom, que prazer estar com você aqui Tudo bem? Felicidade, tudo bem Que bom, muito feliz em receber você aqui Você que é esse artista baiano, autodidata Que já escreveu canções aí pra um monte de gente Já participou de um monte de banda, né, Geni? Sim, sim Sua trajetória é vasta, né? É, graças a Deus Comecei novo Comecei jovenzinho, com 17, 18 anos Fugia de casa pra ir cantar, pra alegrar E me alegrar também Que música é bom pra alma É bom pro coração Faz bem E a gente faz uma música Assim, pensando em levar uma mensagem bacana E isso só fortalece Você falou que saiu de casa aí Eu sei que você já passou por Aracaju Sim Já foi pro Rio de Janeiro também, né? Conta um pouco da sua trajetória Já morei em algumas dessas cidades, né? Já morei em Aracaju por um pouquíssimo tempo Mas, mais mesmo, eu fiquei 7 anos morando no Rio de Janeiro Fiz um trabalho bacana lá Gravei CD, DVD E retornei pra Salvador Sou filho único A matar a saudade da mamãe E continuo aqui, agora, em carreira solo Ai, que ótimo Você passou por alguns grupos, né? Eu vi que você fez, sei lá, 4 Gangue do Samba Sempre ali no pagode, no samba, né? Sim, sim, sim É a música que me faz me sentir feliz, né? A gente canta o que a gente sente O que a gente gosta E eu gosto muito do samba Do samba de roda Do pagode Do pagode Do pagode daquele pagode que tem a coreografia Aquele pagode do El Chan Do harmonia Que a galera gosta de curtir E é a minha vibe A gente adora A gente tá vendo aí Imagens do seu clipe aí Decidinha, né? Sim Que você acabou de cantar pra gente Gravou aí A gente acabou de falar do Centro Histórico Você gravou aí no Centro Histórico também No Pelourinho, né? Sim Foi gravado lá no restaurante Opaio Do meu amigo Érico Braz Participação dele, né? Grande ator Grande apresentador Que nos cedeu a casa E também foi diretor Do clipe E eu, junto com ele Nós fizemos o roteiro E esse clipe tá bacana Tá no YouTube aí A galera que quiser Pode acessar E vai gostar muito Vai quebrar até umas horas Tá vendo aí? Coisa boa Coisa boa E me conte aí Como foi Você se sentiu No filme Opaio Com o Reginaldo Dirigindo pra você Me senti do lado de Reginaldo Ainda dizendo Não fale de Maria, não Maria é minha mulher Eu me senti mesmo Eu disse agora amanhã Eu cheguei em casa Amanhã vou tirar a ronda agora Agora eu sou ator também Contracendei com o Érico Braz Maravilha E Geni Dantas Ele é o autor Da canção Do Expresso Band Forró, né? Sim Embalou aí o forró Aqui da Band Foi uma grata Surpresa pra mim Porque eu vim participar Do programa Foi o lançamento Lá na Praça Castro Alves E aí do nada Eu e os meninos A gente tem uma mania De ficar batucando Eu invento música na hora Eu peguei e fiz A Band Expresso Band Forró Expresso Band Forró Aí Sueli A diretoria aqui da casa Augusto Que é meu amigo Ed Ed Milson Disse Geni A gente quer essa música Para a abertura do programa Eu disse Agora Tamo junto Tá vindo aí O rapaz faz música fácil Gente, ele faz parecer fácil Né? Por quê? Né isso? É porque é um dom divino Que Deus me deu Né? Graças a Deus E que eu uso Para o bem Para fazer Para entretenimento Para coisas boas Tá aí, tá aí Ó, fica aqui rapidinho Que eu vou aqui Chamar a Pamela Que Pamela tá lá Em Praia do Forte Vai falar com a gente Tá num evento incrível Oi, Pam Tudo bom, Pam? Cadê você? Vamos lá É a felicidade É a felicidade Oi, tô por aqui Tô aqui em Praia do Forte Acompanhando o Inspirando Mulheres Empreendedoras Já estou aqui com mais duas convidadas Essas minhas duas convidadas Elas estão num bloco aqui no Inspirando Que fala sobre capacitação, empreendedorismo e felicidade É a Luísa Capelas, que é escritora E a Anny Williams, que é advogada e empresária Vou começar aqui com a Heloísa Que escreveu um livro chamado Mapa da Felicidade Um livro de super sucesso Heloísa, empreendedorismo tá ligado também à felicidade Felicidade tá ligada ao empreendedorismo Qual é a ordem? Primeiro, felicidade Agora, pra ser feliz Você precisa ser empreendedor Porque a felicidade não vem do Ah, hum, né? Eu quero ser feliz Vem de investimento E investimento em você Então, empreender pra olhar pra você Gera felicidade É por isso que os dois estão muito ligados E com felicidade Você empreende na vida Nos negócios, no destino Mas primeiro em você Maravilha, muito bem Bom, a Anny, ela é CEO do Instituto Nelson Williams Que trabalha, entre outras questões Com a democratização de oportunidades Explica mais pra gente, Anny A gente acredita e o nosso intuito É que as pessoas tenham a oportunidade De poder alcançar os seus sonhos A oportunidade de poder Alcançar o que a gente acredita ser Um mínimo ali Pra exercer a sua dignidade Uma vida digna Com os direitos Seus direitos assistidos Então, essa é uma das batalhas do Instituto O Instituto está a nível nacional Com uma capilaridade Que alcança quase todos os estados Da federação E ao longo de 14 projetos A gente também trabalha com a cultura da legalidade Pra que as pessoas compreendam Quais os seus direitos E saibam qual o caminho Para exercê-los Olha aí, que importante Heloísa, você fez a palestra de abertura Aqui do Inspirando Mulheres Empreendedoras Nessa edição aqui na Bahia Que já foi super comentada Eu já estava ouvindo aqui Conta um pouquinho sobre o que você trouxe Nessa palestra Na realidade, eu trouxe Que a felicidade independe de fatos e pessoas E de acontecimentos Você não precisa de nada fora Pra conseguir dentro E eu só me dei conta disso Quando na frente Diante de uma dificuldade muito grande Eu percebi que eu podia lidar Com essa dificuldade Com dignidade Com equilíbrio Principalmente com amor próprio Aquela situação Por mais dolorosa Que fosse naquele momento Não me destruiria Eu estava estruturada Amorosamente Comigo Pra lidar com aquilo Então eu descobri Foi a partir daí Que eu escrevi o livro O Mapa da Felicidade Que eu tinha um mapa É primeiro pra dentro E aí pra fora Você tem recursos Pra lidar com tudo O que lhe acontece Olha que interessante Anny, quando eu cheguei Você estava fazendo a sua palestra Estava bem numa parte Que você falava Por exemplo Das mulheres que engravidam Que tem seus filhos E que ficam Olha, precisando do trabalho Olha gente, eu estou grávida Olha, eu vou ter mais um filho E como que essa dinâmica Muda, na verdade Num ambiente de trabalho Mas que é importante Que se fale sobre isso Porque há um certo tabu também Quando se fala dos direitos das mulheres Das condições das mulheres Hoje a gente já tem um caminho Em transformação Então hoje a gente já se fala Até em contratação De mulheres grávidas E mercado para mulheres Para o mundo materno Algo que a gente não falava Há um pouco tempo atrás Então na pesquisa que eu trouxe Inclusive para as nossas empreendedoras De hoje Havia vários relatos de homens Que falavam Se você deseja ter uma carreira de sucesso Não engravide entre os 25 e os 35 anos Enquanto as 12 maiores CEOs Do mercado global hoje em dia Falavam que você dedicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos Da maternidade Ali pensando numa carreira de 30 35 anos Não faria a mínima diferença Que você tinha que viver os seus sonhos E que os seus sonhos Muitas vezes é uma vida também sem filhos Então qual é o seu sonho? A mulher ela tem que estar certa disso Então a gente estava comentando ali De uns trade-offs Entre família e trabalho E o tanto que isso ainda é conflituoso E ainda é um tabu Quanto mais a gente falar E mais dar oportunidade Para que as mulheres se expressem Se reafirmem Da forma que elas desejam Desejam construir seus caminhos Seus sonhos Mais pessoas felizes Nós teremos E realizadas Sem uma pressão social É verdade Olha aí Quanto conteúdo interessante Que está acontecendo aqui No Inspirando Mulheres Empreendedoras Além de um clima leve De troca realmente entre mulheres Eu sou suspeita para falar Sou apresentadora do Band Mulher Mas me inspira realmente Esses lugares onde a gente tem Uma maioria de mulheres trocando Falando sobre as suas experiências Porque a gente aprende muito Uma com a outra E tem uma coisa bem importante Que nós mulheres Estamos aprendendo agora É que nós somos uma Não existe vida pessoal E vida profissional Existe uma vida E agora Na medida em que você se posiciona Como mulher Os direitos a ter esta vida Estão ficando mais claros É o direito A sua existência Com os seus filhos Com o seu marido Com mãe Com pai Com nada Com o seu cachorro Do jeito que você escolher Com a carreira que você escolher Isso é E bastante do trabalho da Anny É falar sobre isso É o posicionamento feminino E quanto mais felizes nós somos Mais posicionadas nós ficamos Olha aí É verdade Com certeza E é muito bacana Além dessa troca entre mulheres A informação que a gente adquire aqui Porque eu acho que A informação é a chave do sucesso Para a gente entender Por exemplo Sobre os nossos direitos Né Anny? Total Então a gente acabou Permeando sobre muitos assuntos Então além da gente falar Sobre hard skills Sobre soft skills Sobre direitos Sobre qual que é o cenário Da mulher hoje A gente fala sobre Quais são as ferramentas Para que a gente supere E se posicione Da forma que a gente quer Eu falei muito Sobre autoaceitação Sobre autoconhecimento E sobre autogestão E como a gente Entendendo Administrando Tudo isso Ali ó Na nossa vida A gente consegue Alcançar O que é sucesso Para a gente Para nós Que é diferente O que é sucesso Para a Anny O que é sucesso Para você E o que é sucesso Para cada uma de nós É isso aí Muito bem Muito obrigada Eloísa e Anny Agora a gente estava Conversando aqui Porque olha aqui Tripinha Mostra aqui Esse vestido maravilhoso Da Eloísa Vou ter que mostrar Elo Porque estava Nos bastidores Estava todo mundo Falando desse vestido Da Eloísa Vestido sucesso Eu já perguntei A Eloísa Será que ele não tem Mais um aí Não Ele falou O meu era único E você comprou aqui Comprei aqui Mulheres empreendedoras Comprando de mulheres Empreendedoras Isso aí Também está acontecendo Uma feira Aqui com mulheres Empreendedoras Mulheres daqui De Praia do Forte Super legal Bom Eu volto já já Com outros convidados Aqui direto De Praia do Forte Do Inspirando Mulheres Empreendedoras É um instante só A gente se inspira Nas palavras Com as palestras Mas também com a moda E se inspira também Fazendo esse dinheiro Circular aí Essa economia Girar entre mulheres Está aí Está tudo certo E quinta-feira É dia de Tudo pela Fama No By Bárbara V Vamos ver? E o Tudo pela Fama De hoje Será aqui No Pelourinho Salvador, Bahia E eu quero que vocês Venham comigo Para saber O que a galera Aqui do Pelourinho Faria pela Fama Vamos lá? Você é blogueiro? E o que você posta Nas suas redes sociais? Faço vídeos Entendeu? O que você seria capaz De fazer Para ficar famoso? Várias das coisas Eu me destaco Com tudo Entendeu? O que você seria capaz De fazer pela Fama? Qualquer coisa Faria uma foto? Bafônica de nude Já fiz Já fiz E como é que foi Essa foto? Me conta os detalhes De frente e de costas Tudo nu Foi tudo explícito Tudo mostrando Foi Assim um arraso É? Se bombou nas redes sociais? Não Então vocês realmente São capazes de tudo Pela Fama Com certeza A Fama me pertence Só falta ela me aceitar Só falta ela me aceitar O que você seria capaz De fazer pela Fama? Deixa eu ver Acho que um vídeo No Twitter talvez Talvez não necessariamente Um sex tape Mas algum vídeo No Twitter Para rolar todo Um marketing Já fiz isso inclusive Para fazer raiva no ex O ex que lute Aí ele pegou Puxou o sex tape dele E eu acho que Falou a devolução disso Mas acabou que Ninguém teve muito sucesso Nisso não E o ex cadê? Quem sabe? Não voltou Não deu certo Esse é bem longe De mim Mas eu também seria Acho que capaz de tudo Pela Fama Acho que ela me espera Mas ainda não chegou lá Se você ficasse com o famoso Vazaria a foto Ficando com ele Eu já fiquei com o Mas eu não faço foto Eu fiquei na expectativa De vazar Mas não rolou não Ai meu Deus Eu já sei que É daqui de Salvador Ele é influencer Meu Deus Que graça O que você seria capaz De fazer Para ficar famosa? Puxa Ganhar muito dinheiro Né? É Eu quero saber Que você seria capaz De fazer E você faria o que Para ficar famosa E ganhar muito dinheiro? Puxa Tá difícil Para ficar famosa Gente de fora Para provar Minha caipirinha Caipirinha tem o que De diferente? Xoxota Espanhola E caipirinha E o que tem na sua xoxota? Ah eu não posso falar Segredo Segredo Eu trabalho Para ficar famoso Eu acho assim É levar a paz para o mundo Como guia de turismo Eu quero que meus turistas Vinham para aqui Eu estou feliz Porque eu estou com águia E esse foi o Tudo Pela Fama De hoje Aqui no Pelourinho Em Salvador, Bahia E você aí de casa O que você seria capaz De fazer pela fama? Vai lá no meu Instagram Comenta para mim Que eu vejo E posta aqui os melhores Um tanto exótico de hoje A gente vai conhecer Um suco de limão com coco Aqui no Pelourinho Gente, essa mistura Me deixou bem curiosa Vamos conhecer? Suco de limão com coco Para provar, não paga Para provar, não paga Então é um visitante Aqui no Pelourinho Já sabe Em frente A fundação Casa de Jorge Amado Onde você pode encontrar O melhor suco de limão Com coco Que não tem outro igual Original Me conte aqui Eu vi aqui que é branquinho Né? Porque assim Você bate o coco Com o limão Aqui tem um segredo Igual a coca Que não conto É suco de limão com coco Agora como eu faço Fica no segredo da coca A receita é um segredo Então vou experimentar Bom, muito bom Pode experimentar Suco de limão com coco Não provou desse suco? Não teve no Pelourinho Aqui no Largo do Pelourinho Em frente a fundação Casa de Jorge Amado E não esqueça O Instagram Suco de limão com coco Oficial Aqui vai Bárbara B Eu não vou responder A pergunta, Bárbara Do que eu faria Pela fama Eu vou perguntar Para Edu Alves Daqui a pouco, tá? Gente, uma empresa baiana Que cresce todo dia E conquista cada vez mais O coração e o paladar Dos baianos É a Campanella Alimentos É muito sabor É muito bom saber Que produtos de tanta qualidade São produzidos aqui Por nosso povo Você sabia, por exemplo Que a Campanella Ao longo de quase 30 anos Se tornou o maior mix do Estado A maior variedade de opções Para o seu dia a dia Com muito sabor e saúde Em todos os lugares Que comercializa laticínios Tem produtos deliciosos Da Campanella E lembre Sempre que você consome os produtos Está gerando emprego Para centenas de pessoas Inclusive Para mais de 600 famílias Que são produtoras de leite No interior Por muitos bons motivos Continue compartilhando O que é bom Compartilhe a Campanella E Já sabe, né? Quinta-feira Dia de quê? Dia de fuxico Aquilo banho de mulher, gente Roda a vinheta aí Meu nome é Val É Val de Val mesmo, viu? Oxi Val não Meu nome é Edu Oi, Edu Alves Rápido Eu fiz Eu quero saber O que você faria pela fama? Eu entraria em reality Eu acho que é um grande esforço Não é porque entrar no reality Não é fácil, sabe? Você pode sair cancelada Tem que ter um esforço Ou vai ter muita fama Ou não vai ter nada É isso Eu votaria em você Para você ficar Você votaria? Pois é Vamos falar aqui Para já começar Já que a gente falou de reality Vamos começar Continuando sobre esse assunto Enfim, você sabe Eu soube que tem uma casa de vidro, né? Pois é Tem uma casa de vidro Aonde, gente? Me explica essa fofoca aí É você que veio me explicar É porque eu estava tentando Catar a referência Você sabe que eu não sou bom de referência Hoje não sou eu, Edu Pois é, mas eu sou um pouquinho devagar Mas agora sim, eu já entendi É inclusive nosso primeiro assunto Lá, um shopping no Rio de Janeiro Teve o quê? Um menino entrou Você sabe aquelas máquinas De pegar pelúcia? Sei Sabe? Um garotinho de dois anos O Samuel Entrou nessa máquina Agora, eu vou fazer uma pergunta Eu vou deixar aqui no ar Como foi que essa criança Foi parar dentro Dessa casinha de vidro ali? Gente, eu realmente Eu quero saber como é que ele entrou Como é que ele saiu Eu imagino, né? Podem ter aberto em cima Podem ter quebrado em cima Mas eu quero saber Como é que esse menino entrou Entrou Agora, eu acho que a gente tem uma foto Aí a gente estende, ó, essa foto Cadê? Tem uma foto dele Olha só A cara dele, gente Olha a cara dessa criança Esse menino Ele tá gostando Esse menino é quieto, gente? Não, ele não é quieto A cara dele já Eu acho que se eu fosse Mano, esse menino Eu ia falar só entre os dentes Eu ia falar Menino, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sabe, eu acho, Val Que ele entrou Enfim, ele saiu pelo mesmo lugar Que ele entrou aí Alguma coisa Basta saber por onde foi, né? Pois é Aquele lugar lá Onde sai a pelúcia Quem sabe ele entrou ali Gente, mas ali é muito pequeno Pois é Agora, onde é que tava a mãe dessa criança? Disse que foi fazer um lanchinho ali E foi nesse curto espaço de tempo Deixa eu te falar Entendeu? Eu não vou julgar a mãe dessa criança, não Porque uma criança dessa Que entra num aparelho desse É uma criança que a mãe, coitada Precisa de um descanso Pois é Ela deve ter fechado o olho dois segundos A cara dele não nega, gente Olha só pra isso, gente Olha pra isso aqui E ali, no momento do desespero, né? Que a mãe tava ali pedindo pra que ele saísse E ele tava se divertindo Eu vi que ele tava bem tranquilíssimo Então assim Pra ele, a Casa de Vidro realmente foi algo bacana É um passeio assim Pois é Já entrou no reality aí Conheceu os docinhos E falando em reality A gente tem uma história aí Sobre uma participante de reality, né? Uma história um pouco mais séria, né, Edu? Pois é Thelma aí, que tá na Disney, né? Ela viajou, inclusive, pra estudar Pra se tornar fluente no inglês Pra aprimorar o inglês Ela aproveitou que tava na Disney E pra fazer aí Enfim, um manifesto, né? Pra reafirmar pra gente Quanto pessoas pretas Que é importante, de fato A gente se colocar no nosso lugar, né? Enfim, sermos cada vez mais potentes Ela acabou, inclusive, lembrando De um caso que aconteceu aí Em uma época atrás Há dois anos Onde o Rodrigo, isso, há dois anos Onde o Rodrigo, que é um diretor de televisão, inclusive Ele foi racista com ela Ela fazia uma live E aí, nessa live, ele acabou comentando Que ela só teria esse reconhecimento todo Por ser uma pessoa preta, né? Inclusive, ele estava torcendo na época Por Rafa, que era uma outra integrante aí do reality E que, de fato, ela só, enfim Estava famosa por ser uma pessoa preta E falou, inclusive, que as pessoas que votassem nela Estavam fazendo racismo Então, assim, Val Eu lembro bastante desse episódio E eu lembro, inclusive, que ele falou Que Thelma só estava ali sendo Uma das queridas porque era negra Que Maju, Continho, jornalista Só estava aí no hype Só estava fazendo as coisas porque era negra Inclusive, dizendo que Maju era ruim Nossa, gente, realmente, assim As pessoas ficam bem nervosas, né? Mas eu só tenho uma coisa pra dizer pra Rodrigo Branco E pra quem concorda com o Rodrigo Branco A gente não vai parar Foguete não dá ré Estamos aqui, né? Pra provar isso É sobre isso Fazer o quê? Que bom Fiquei muito feliz Muito feliz que Thelma se posicionou Foi lá pra Disney Com o dinheiro dela Com o dinheiro do trabalho dela O dinheiro que ela ganhou no reality O dinheiro que ela vinha ganhando aí Com o trabalho depois do reality É sobre isso, né? É importante Olha a mensagem que está aqui na camisa dela Curtindo a Disney Sem a roupa de racista É isso Precisa mais dizer alguma coisa? Não precisa, né? Obrigada, viu, Edu Tchauzinho Até semana que vem Até amanhã que você está aqui na Agenda Cultural Pois é Tchau, tchau É isso E a gente vai pro intervalo, né? Tem Pamela no próximo bloco também Mas a gente vai pro intervalo agora Ao som de Geni Dantas Aê! Amor virtual Vambora! Amor virtual Sucesso Tudo tá tão diferente Nem podemos nos encontrar Nossos corpos carentes E um desejo de te tocar Você aí no seu quarto E eu aqui sem o teu abraço Vamos fazer um vídeozinho E a paixão vai nos guiar A meia luz abrir o vinho pra aquecer E relaxar Oh, sombinha! E você aí no seu quarto Amor à distância E eu aqui Bande Mulher Oferecimento Shopping da Bahia Venha conhecer a nova sala de cinema em Max Só no Shopping da Bahia Bande Mulher de volta E Pamela Luchola Direto de Praia do Forte Oi, gente! Voltamos a falar ao vivo aqui Direto de Praia do Forte Aqui do Inspirando Mulheres Empreendedoras Pois é, aqui estamos agora Com mais dois convidados Esses meus dois convidados Que participam de uma parte aqui Da programação Que fala sobre sustentabilidade E empreendedorismo Daniel Cade Nutricionista Tá aqui com a gente E a Olga Goulart Jornalista Daniel, explica uma coisa pra gente Empreendedorismo e sustentabilidade São duas coisas que se conectam completamente, né? Na minha cabeça não tem como separar E durante a pandemia isso ficou muito claro Acho que foi uma despertade de uma nova consciência Eu comecei a criar abelha Essa atitude ali de uma criação de abelha Virou um negócio Hoje a gente tem um meliponário aqui em Praia do Forte Quero convidar todos depois que conheçam Junto com isso veio um outro projeto Das camisetas Que a gente vende camisetas E planta árvores Então na minha cabeça não tem como ter Essa união do social Do ambiental, né? Esse evento aqui eu tô muito orgulhoso E aprendendo muito também Maravilha Olga, dá pra antecipar um pouquinho Do que você vai falar logo mais aqui Na programação da tarde? Claro que dá Desse empreendedorismo do Daniel aí Que surgiu da pandemia, né? Das abelhas Eu fui presenteada com uma e segui Mas isso já faz parte da minha vida Eu trabalhei a vida inteira como comunicadora Na área de saúde e bem-estar E não tem como dissociar o empreendedorismo Da sustentabilidade Porque tudo tem que ser sustentável E uma coisa que não dá pra continuar mais É a gente viver, nós especialmente mulheres Vivermos dentro do contexto do patriarcado Porque hoje a gente já assume um outro papel Portanto, um evento desse Que reúne tantas mulheres Com tantas histórias potentes É muito mais Não desmerecendo a gente se encontrar Pra falar de roupa, de cabelo, de sapato Mas existem outras questões Que precisam ser debatidas E o evento propõe isso E eu tô muito feliz em fazer parte Exatamente, muito bem E é isso, né, Dan? É pensar também em novos modelos de negócios Sustentáveis Pra gente se adaptar aos tempos que estamos vivendo Ao mundo que a gente tá vivendo A gente não tem mais tempo pra perder Quando pensa em sustentabilidade, né? Não dá pra ser como antes, né? Que a gente vai atropelando as coisas Essa coisa da moda A gente tava começando do fast fashion Acho que hoje todo mundo tá um pouco preocupado Ou deveria estar em saber Como é que é feito Da onde que vem a matéria-prima Quem são as pessoas, né? Como é que esse trabalho é feito Então, ao meu ver É um único caminho, né? Não é uma questão Não é moda Não é, sabe? Hype, nada É o caminho que a gente tá E esse evento tá trazendo Muitas pessoas aqui fora, né? Expondo E vocês vão entrevistar também Um outro grande exemplo aqui Tô muito feliz de participar disso E tô amarradão Maravilha Tá alinhado com o meu propósito de vida, né? E aqui em Praia do Forte, né? A Olga é moradora daqui de Praia do Forte Que bacana esse evento acontecendo aqui, né? Sim, eu acho que assim A ciência, assim De tudo que a ciência pode apurar Em termos de saúde e bem-estar Eu acho que a melhor aquisição Não está relacionada nem ao dinheiro Nem a bens materiais Está relacionado à nossa condição de saúde À nossa condição de sermos produtivas De sermos criativas E é isso que eu vim fazer Já tô numa fase bem mais madura Tive que fazer obrigatoriamente A minha transição de carreira Eu acho que assim A gente vive um renascer, né? Uma proposta de se reinventar o tempo todo Tem várias situações que acontecem na nossa vida Traumas, perdas, né? Coisas que inevitavelmente vão acontecer Mas também tem um banho de mar Um abraço, um afeto Um projeto que é sucesso Isso é pilha Isso é energia Isso é combustível Pra gente seguir adiante Seja em qual fase for, né? Não adianta você achar que A madurecia acabou Não, muito pelo contrário Cada nova fase que a gente vive Ela vem repleta também de possibilidades E é isso que nós estamos aqui reunidas Pra incentivar umas às outras Muito bem, maravilha Obrigada, Daniel Obrigada, Olga Boa palestra pra vocês Muito obrigada Vou agora conversar com uma próxima convidada Uma empresária que também tem um negócio Um modelo de sucesso super bacana Uma história super interessante Pra compartilhar com a gente Que é a Maria Anselme Maria, a gente tava contando aqui Sobre a sua marca Sobre como você trabalha Com o processo de confecção Desde a produção do algodão Até a finalização da peça Como isso é interessante, né? Boa tarde, né? Me sinto muito honrada Estar aqui, né? Falando da minha marca Anselme Nós comecei uma empresa há 40 anos Eu que comecei Há 40 anos E agora nós estamos começando Com um projeto de algodão orgânico Há 15 dias eu fui conhecer na Paraíba Como funciona esse algodão orgânico Fui lá junto com os agricultores Nas agrovilas Ver como ele é cultivado Como ele é colhido o algodão É muito diferente do agronegócio, né? As pessoas tiram assim a mão Flor por flor É outra qualidade A terra onde é plantado O algodão orgânico Ela é certificada E eles plantam o algodão orgânico Junto com legumes Batata, feijão, milho E eles vendem esses alimentos, né? Também tudo orgânico E junto com isso O algodão orgânico E Anselme foi convidada A participar desse belo projeto E isso é aplicar sustentabilidade No seu negócio, né? Com certeza Ali sim as pessoas Eu fui lá e vi A felicidade das pessoas Que elas vão plantar algodão E já tem alguém que compra Esse algodão deles, né? Nossa, me emocionei muito Ver aquelas pessoas com Sabe, tanta humildade E tão felizes Que nós estávamos lá Que nós íamos Vamos comprar a produção deles, né? Bacana Obrigada, Maria Parabéns pelo trabalho Muito obrigada Isso aí, minha gente Vou ficando por aqui, tá bom? Olha, amanhã estou de volta Também direto aqui de Praia do Forte Acompanhando toda a programação Do Inspirando Mulheres Empreendedoras Fiquem ligadas Eu volto aí no estúdio com você Val, bem-vindo Que eu vi que você estava curtindo Eu estava dançando aí A música do Gene, né? Um beijo, gente Até amanhã Estava aqui me acabando, Pan Mas também aprendendo muito aí Com você No Inspirando Mulheres Empreendedoras Mas eu quero só que você dê aqui Sua agenda, Geni Conte aí pra gente Como é que está Pronto Olha só Hoje a gente está aqui, né? A nossa agenda maravilhosa Do seu lado, Val Parabéns Você está arrebentando Obrigada E dizer pra vocês Que nós estaremos amanhã No Feijão de Ouro Alô, Nisse Beijo Essa proprietária maravilhosa Nossa contratante Mandar um beijo também especial Para a minha produção Roberto Santana Da PKS Produções Dia 4 de setembro Estaremos lá na lavagem De Candeias Vai ser uma festa maravilhosa Vai ter Geni Dantas Vai ter Viola de 12 Marimbada E muito mais Pronto Então está aí A agenda de Geni Dantas Quero agradecer muito a vocês A vocês, gente Muito obrigada por terem vindo Muito obrigada a você Que ficou até agora aí com a gente Aqui no Bande Mulher A gente está encerrando Você vai ficar aí com o clipe Mulher Baiana De Flávia Marques E Camila Lunelli A seguir você assiste Ao Boa Tarde Bahia Com Maria Lorena Alves E Victor Pinto Até amanhã Um beijo Música Música Mulher Baiana Não só faz acarajé Ela tem samba no pé Mulher Baiana Não só faz acarajé Ela tem samba no pé Representa a força feminina E o poder e a inspiração Ela tem muito amor Guardado no seu coração Ela tem muito amor Guardado no seu coração Mulher Baiana Mulher abençoada Ela tem muito axé Oh mulher redonda Oh mulher redonda Mulher baiana Mulher abençoada Ela tem muito axé Oh mulher redonda Esse samba é pra você Mulher livre e determinada Transforma as ondas do mar Em águas sagradas Em águas sagradas Esse samba é pra você Mulher Viva e determinada Não sei de nada Não sei de nada